Música Que legal este museu! Verdade! Mas você sabe quem pintou estas obras? Não! Se tivesse alguém para a gente perguntar... Olha lá o Dan e o Di! Acho que eles devem saber quem pintou os quadros! E aí? Vocês sabem? Sabemos sim! Cândido Fantinari! Alô pessoal! Bem-vindos ao DD de Mais! Hoje teremos histórias interpretadas! Com o quadro Quem Foram Eles e como vocês já perceberam... Hoje falaremos da vida esticante do Portinari! Roda a vinheta! Música Música O que você está vendo? Os painéis Guerra e Paz Que foram oferecidos pelo governo brasileiro à nova sede da ONU E fazem parte das quase 5 mil obras feitas por Portinari Nossa! Que legal! O Portinari nasceu em uma fazenda de café em Brodosc no estado de São Paulo No dia 30 de dezembro de 1903 Ouvir está acontecendo! Onde estou? Sinto que posso desenhar também! O que será? Filhos de imigrantes! Italianos! Desde que eu falo! Deu origem humilde! Recebeu apenas a instrução primária! E desde criança já manifestava a vocação artística! Ué! Me sinto como o canjo do Portinari! Sinto que devo ir ao Rio de Janeiro Em busca de um aprendizado mais sistemático em pintura Portinari! Matricula-se na Escola Nacional de Belas Artes! Desde que eu completo! Mas até você por aqui? Sim! Onde começou a se destacar e expõe pela primeira vez no salão da escola! Incrível! Três prêmios e uma única exposição! Tudo por causa do mesmo retrato feito por ele do escultor Palma do Céu! Primeiro prêmio! Segundo prêmio! Terceiro prêmio! Terceiro prêmio! Estou me sentindo como o canjo do Portinari em Paris! Aprendi muito aqui! E foi decisivo para aperfeiçoar meu próprio estilo! Também vou conhecer outros países na Europa! E quem é você? Meu nome é Maria Martinelli! Sou uruguaia e quando em Paris conheci Candido Portinari! Nos casamos em 1930 e tivemos apenas um filho! De volta ao Brasil, seu quadro, O Café, foi premiado na Mostra Internacional promovida pelo Instituto Carnegie de Nova York em 1935! A partir de então, sua obra passou a ser conhecida internacionalmente! Perfeito! Maravilha! Magnifique! Como canjo do Portinari, estou recebendo convites para exposições no mundo inteiro! Nossa! E também, encomendas que vão para os quatro cantos do mundo! Que legal! Contudo, ainda faço questão de imprimir em minhas obras as questões sociais de meu país! Se as pinturas que mais destacaram foram São Francisco de Assis, a primeira mensa no Brasil, a chegada de João João VI ao Brasil é Tiradentes! Nossa! Estou voltando a ser eu mesmo! Mas não estou sozinho! Traga comigo um pouco do conhecimento de um dos maiores artistas plásticos da nossa história! Portinari morreu em 1962, vítima de intoxicação das tintas que usava. Poxa! Foram quase cinco mil obras! Desde pequenos esboços, até grandes obras, murais e painéis! As paredes do Museu Casa de Portinari estão seias de pinturas. Seus detratos mais famosos são de sua mãe, de Mário de Andrade e de Olegário Mariano. É isso aí, pessoal! Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado! E se gostou, compartilhe com os amigos! Deixe seu like e inscreva-se! E se quiser saber mais, acesse Dedê Demais! Segue o nosso jingle! Dedê Demais! É mais! É tudo! Dedê Demais! É mais! Pra você! Dedê Demais! É mais! É tudo! Dedê Demais! É mais! É mais! É mais! Pra você! Corre, corre, fresta! O que é que eu vou fazer? Pois a vida passa e eu tenho que aprender! Uma forma nova e legal de se saber! Agora posso acontecer! Saudade! Tchau! Pouco! Tchau! 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 Tchau!